Oi meus lindos e lindas da Lili! E hoje vem com um vídeo que vocês estão me pedindo, então eu resolvi sentar no chão, aproveitar que eu vou arrumar a caixa que chegou, né? Vou tentar arrumar ela e vou mostrar pra vocês. Mas antes de eu mostrar pra vocês, eu quero dizer umas coisas pra vocês. Eu postei a foto da caixinha que tinha chegado, só que tá aparecendo o nome Beleza na Web. E todo mundo tá me perguntando, Lili você ganhou o produto da Beleza na Web? Como assim? Lili você comprou? Gente, eu não ganhei produto da Beleza na Web e nem comprei esses presentinhos aqui, eu ganhei, tá? Só que ela colocou na caixa da Beleza na Web, tá bom? Então eu não comprei, eu ganhei, tá? Então, quero mandar beijo pra algumas pessoas, tá? Eu anotei aqui no caderno, mas não sei onde foi mais, onde foi que se enfiou, essa é a minha anotação, mas ficou aqui. Então eu quero mandar beijo para Heluisa Valentino, tá bom? Heluisa, é Elisa, acho que é Elisa, Elisa Valentino, o beijo, que foi a única pessoa que eu não anotei no meu caderninho. Para Nayara Martins, um beijo Nayara. Para Beatriz Martins, tá? Para Taciane Lima de Recife, então um beijo pra Aninha Arruda, para Veridiana, para as meninas de Recife, então um beijo não é pra vocês, tá bom? É, Aninha Arruda e Veridiana, até hoje eu espero minha rapadura. Se eu estivesse grávida, meu filho ia nascer com cara de rapadura, mas tudo bem, vamos lá. Então, beijo para Joelma, para Vaninha Barbie, um beijo minha flor, depois eu conto lá no seu canal. Para Jaqueline Rezende, para Maria Soares, e eu já, minha letra ninguém merece, eu já, tem um nome aqui que eu não sei nem mais de quem é, tá? Eu acho que é a... Ah, esqueci, depois eu vou ver quem é e mando um beijo, tá bom? É, para Tainá, Fabiana, acho que é Skyon, um negócio desse, e para Cláudia Orrana, então esses são meus beijinhos que eu fiquei de mandar, tá bom? Beijo para o pessoal da Espanha, a... Jaqueline... Jaqueline... Ai, peraí, Jaqueline... Eu escrevo e nem entendo a minha vida... Jaqueline... Santana, vixe, quase que não sai Santana, que ela está morando lá na Espanha. Então, um beijo para o pessoal da Espanha e de algumas minhas também da Espanha que me seguem, então um beijo para vocês, tá certo? Ainda, então vamos lá. Bom, antes que vocês me esganem, li, está falando, falando, falando e não mostra que você ganhou, então vamos lá, né? Eu ganhei essa caixona, que a pessoa disse que ia ser uma caixinha, então eu ganhei essa caixona, acho que não deu para ver o meu endereço não. Eu ganhei essa caixona, que me disseram que ia ser uma caixinha, mas foi uma caixona. E quem me deu foi uma pessoa super querida de vocês, ela é um amor de pessoa, ela é uma amiga, adoro acordar com o bom dia dela, adoro ficar o dia todo de papo, dando risada com ela, tá? Que foi a Jaque Portal, a minha linda Jaque Portal. Um beijo para você, Jaque, pelos presentes, novamente, né? Muito obrigada mesmo, que Deus te dê tudo em dobro e abençoe sua família grandemente, mais e mais. Então foi a Jaque que me deu, tá bom? Essa caixinha. E vamos lá. Peraí, isso aqui não faz parte do presente, não. Isso aqui é um tonalizante, um banho de brilho para cabelo louro. E esse aqui eu acho que é o grafite, que eu matizei o cabelo de minha corrada essa semana. E Maria acha que meu carrinho é brincadeira e fica pegando minhas coisas contra mim, não vou tirar isso. Bom, eu vou começar com a Necessaire, tá? Necessaire bonitinha, que vai me servir para eu colocar na minha malinha quando eu for atender meus clientes domicílio, que eu estou atendendo domicílio. Bom, dentro da Necessaire veio esse shampoo e condicionador da Inoar Absolute. Tá, meninas? Prometo que eu vou fazer resenha das coisas que eu ganhei, das coisas que eu ganhei mês retrasado e dessas agora, tá? Então, essas duas, dois shampoos e condicionador da Inoar Absolute, tá bom? O cheiro é maravilhoso. Diga Necessaire. Veio esse Marroco All, tratamento de cosméticos para todos os tipos de cabelo. Gente, esse óleo é maravilhoso. Maravilhoso. Eu já estou usando já, tá? E o cheiro é maravilhoso. Veio esse aqui, Ora... Ora... Origem? Ora... Gion ou... Da Godicelli. Esse aqui, tá? Que também é outro maravilhoso. Maravilhoso. O cheiro dele, então, nem se fala. Eu até estou... Passei ele no cabelo. E estou com pena de lavar o cabelo. Meu cabelo está tão bonitinho. Eu lavei o meu cabelo na terça-feira. Deixa eu ver. Acho que foi na quarta-feira que eu fiz a condição ácida. E até agora, gente, eu não lavei o cabelo. Não tive tempo. Me mandou duas sem medilino. Tá? Eu vou fazer resenha. Graças para vocês fazerem editação. E mais esse Profissional Probelly Argan Estrado Vital Wall. Que é isso aqui. Né? Então, tudo veio aqui nessa necessé linda. O que eu vou usar é muito... Bom, na maioria dessa é essa tinta aqui. Não é daqui. Olha lá. Bom, na minha caixinha deu essa tinta. Tá? Essa aqui é um louro escuro. É da Keine Tintacolo. A 6. Tá bom? Ela é um louro escuro. E assim, tá bom? Veja essa tinta. O folhetinho, acho que tá até aqui dentro. Ela me mandou esse Morte Súbita. Que eu vou fazer resenha pra vocês. Esse aqui é o Reparação Total em Apenas Uma Aplicação. Morte Súbita da Lula. Eu nunca usei o Morte Súbita da Lula. Nem hidratação. Nem esse aqui. Tá? Eu não usei ainda. Mas eu posso afirmar uma coisa a vocês. Eita! Molhei a cama. Mas deixa eu fechar de novo. Travar. Travar. Bom, eu tava falando. Eu nunca usei Morte Súbita, tá? Nem hidratação. Nem isso aqui. Nem shampoo. Nem nada. Se tiver. Mas eu vou fazer resenha dele no seu cabelo. Mas de antemão, eu vou dizer uma coisa a vocês. O que é esse Morte Súbita? O cheiro é maravilhoso. Eu tive que fazer um procedimento químico esse final de semana. Além da progressiva que eu postei, que eu fiz a zap, no cabelo da minha cliente, de Laís. Eu fiz uma tintura essa semana, só que assim, eu perguntei a pessoa que eu tinha feito no cabelo. Ela não me disse nada, ficou calada. Diz que eu não tinha feito nada no cabelo não, que eu só tinha pintado o cabelo que tinha 3 meses. Então eu fiz essa tintura no cabelo da menina, pintei de preto. Por isso que eu não gravei. Só que as pontas, elas ficaram um pouco ásperas. E eu passei isso aqui. Meninas, melhorou 80%. É maravilhoso. Eu vou fazer a resenha desse Lola Morte Súbita pra vocês. Então vamos ver esse frasco que tinha aqui do Morte Súbita. Ele é líquido, tá? Tem com a CINES ML. Ganhei também uma coisa que minha mãe já quer se passar a dona. Eu já mostrei até no vídeo do Se Arrume Comigo. Que foi essa pochetinha, tá? Da Quindice Berenice. Que minha mãe tá esperando só eu fazer o vídeo pra poder tomá-la. Eu já perdi até o aplicador. E que foi esse aqui. Esse Berenice. Que é linda. Pra levar na bolsa é maravilhoso. É... Me perguntaram sobre o resultado da entrevista. Eu não passei. Mas tudo bem. Aqui tá cheio de saco bolha. Veio tudo embalado no saco bolha. Tá? Eu já rasquei tudo. Ela me mandou dois efassol. Que eu vou testar. Vai ter resenha pra vocês. Essa é a minha semana que eu vou passar. Eu vou tirar uma semana. Pra poder usar o efassol. Porque eu vou pintar o meu cabelo. Então... Aguardem aí. Porque eu não vou pintar mais de louro. Então vocês vão ficar na curiosidade pra saber. Só a Jaque e a Virgínia que sabem a cor. E Fabi que sabem a cor que eu vou pintar o meu cabelo. Só elas três. O resto ninguém sabe. A Lini também sabe. A Lini sabe que eu vou pintar o meu cabelo. Tá? Mas vocês vão saber no dia que eu fazer um vlog da minha semana. Para pintar o cabelo e hidratar. Então eu vou usar o efassol. Tá? Ela me mandou dois efassol. É... O efassol, gente. Ele é um pouco difícil de se achar. Mas não é muito. Mas eu acho que vocês acham mais um ódio às virtuais do que em casa de cosméticos. Porque ele... Pelo... As pesquisas que eu fiz no YouTube. Pouca pessoas gravaram usando o efassol. E... Ele é um produto passalão de beleza. Então ele é um limpador cosmético. E eu vou fazer resenha para vocês. E a gente conversa mais sobre ele. Então eu dei dois efassol. Ganhei... Veio essa hidratação aqui. Para cabelos com escovas... E químicas. Liso perfeito absoluto. 250 gramas. Hidratante capilar intenso. Da Tony. Esse aqui. Tá? Tem 250 gramas. Hidratações cheirosas. Cheirosas demais. Veio também nessa caixinha. Aí ó. Veio tudo assim embaladinho ó. Em papel bolo. Veio um... É... Nutrit... Máscara de reparação absoluta. Que é essa aqui. Né? Ela contém... 200 gramas. Tá? Que essa aqui tá fechada. Tá bom? Tá bem cheirosa. E minhas costas tá doendo já. Mano, eu também... Pó descolorante. Tá, meninas? Esse aqui eu não conheço. Eu nunca trabalhei. É a técnica Itália. Red Manson. Tá? E a pessoa agora falou bonito. Polvo descolorante. Polvo descolorante. Tá escrito polvo. Tá? Pra depois vocês disserem que eu falei errado. Tá escrito polvo. Polvo descolorante. Microencapsulado. Vixe! Quase que eu embolei a língua. Zero por cento... Eu vou tentar achar o português aqui. Tá difícil. Então, pós descolorante. Aqui tem mais ou menos umas... 350 gramas. Tá? É... Veio também... O Dr. Rey Máscara e Tratamento. Que eu já usei no cabelo de minha mãe. Minha mãe é gaieta, rapaz. Eu não usei as coisas ainda e minha mãe já usou. Tá? E assim... Hidratação cheirosa. Minha mãe é super gaieta. Minha mãe já veio aqui já fazer... Eu quero hidratar o meu cabelo, mas eu vou escolher qual aderção que eu vou usar. Aí foi logo na caixinha. Que eu só tinha aberto pra ver o que era e mais nada. Então... Veio também essa aqui. Que é... Profissional Probele Pós-Química. Que é essa aqui, tá? E é... Ela é rosa. Cheirosa. Tem... Tem cor de dananinho. E uma coisa que eu gosto, que eu usei quando eu... Dá veneno no cabelo. Tem resenha pra vocês no canal sobre ela. E eu tava doida. Eu tinha... Eu ia até encomendar pra uma colega minha, que ela mora no interior aqui da Bahia. E só no interior que a gente acha que é a gordura de rã. Gente, eu adoro a gordura de rã. Ela não tem um cheirinho muito bom não. Certo? É... Tem um cheiro horrível a gordura de rã. Mas... Gente... Isso aqui pro cabelo é maravilhoso. Tem resenha no canal da gordura de rã pra vocês. Eu acho que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? Eu vou procurar no canal e deixo o link na descrição do vídeo. Da gordura de rã. Veio com a... Ela mandou também a água oxigenada. Tá? De 40 volumes. Da mesma marca do... Do descolorante. Tá bom? Tectalia. Radião, só. Eu tô demais hoje. Apesar que eu não passei na... Ela é azul. É azul. É um azul bem clarinho, eu acho, né? Apesar que eu não passei na minha entrevista. Mas eu tô numa alegria que vocês nem imaginam. Tô feliz. Isso que importa. Tem também esse acidificante profissional para selar cutículas do cabelo. Tá? PH Balancer. Acidificante. Ele tem 110 gramas. E o vídeo ficou longo, né? Veio esse óleo da Garnier de Frutis que eu vou testar. Tá certo? Meu cabelo não se dá muito bem com o shampoo, o condicionador, da Garnier de Frutis, não. Mas eu vou testar esse óleo. Esse aqui é o quê? O super óleo Liso Marroquim. Eu vou testar. Tá vendo? Ai. E veio esse daqui, que eu acho que é uma indatação. Não tenho certeza. Tá? É o Magic. Fibra de elasticidade e máscara de ação instantânea. Que é esse aqui. Tá? E veio a loção água oxigenada tinta. Essa aqui é tinta volumes. Trinta volumes, tá? Na mesma marca da tinta. Então, não tem mais nada na minha caixinha. Eu vou botar ela aqui na cabeça. Não tem mais nada na minha caixinha. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Dos meus presentinhos. Eu só tenho que agradecer o carinho de vocês. Eu tinha que fazer o vídeo de outra caixinha. Mas, infelizmente, ela foi devolvida. Tá, meninas? Pro... Pra pessoa que me entregou. Não sei o que houve. Eu sei. Quando eu olhei o site do rastreio, disseram que foi pra devolução. E a pessoa que me mandou, eu liguei pra ela. Ela, pra ela tentar resolver. Acho que vai resolver. Vai mandar pra mim novamente. Então, assim que ela mandar, eu faço resenha pra vocês em vídeo. Pra vocês verem o que foi que eu ganhei. Tá bom mesmo? Então, é isso aí. Um beijo já aqui. Que Deus abençoe. Um beijo a vocês que me pediram beijo. Um beijo pra vocês que me acompanham. Tá? E fico ligado no meu canal aí, porque vai ter novas resenhas. Eu só tenho um tour rapidamente. Um pequeno tour pela minha sala, onde tá o meu salão. Tá? Onde eu montei o salão. Mas, depois que eu fizer o que eu tenho que fazer aqui. Eu gravo pra vocês mostrando tudo bonitinho, com calma. Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fico com Deus. Bye, bye. Que agora eu vou arrumar essa bagunça que eu fiz aqui. E vou tomar coragem e vou lavar os cabelos. Então, tchau.